Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Vibersão no vídeo e hoje trago-vos aqui mais uma reação a jogadores de um vídeo sobre o pessoal e hoje vai ser a vez do G1 de Sancho do Boris de Dortmund que tem apenas 18 anos, tá bem? O valor de mercado do G1 de Sancho é de 80 milhões de euros Se pagaram 120 milhões, nós vamos falar que o que é que não haveria a pagar 80 milhões de euros para o G1 de Sancho Pessoal, vamos aqui ver alguns dos meus esquilos de outro porque ele é um bom impromissor Pessoal, sem mais de uma horas, vamos lá Pessoal, não esqueçam-nos do vosso like, se inscrevam no canal, comentem-se para que vocês não escutem desta série que está a voer Também não esqueçam-nos de compartilhar o vídeo para que vocês não escutem desta série Ativar o sininho para não perder mais um vídeo aqui no meu canal e é só Sem mais de uma horas, vamos lá para o vídeo People Pessoal, já estamos aqui com o vídeo, não só? Vamos aqui começar com o vídeo, tá bem? Ora lá Já estamos a ver ele aqui Número 7, a decisão número 7 Um dos craques já serve o número 7 Como vocês sabem, da vida é que é uma história Vamos ver Já vemos que ele corre, que ele corre bastante Que tem bastante velocidade E tem mais controle do gol Vamos lá É isso aí, né? Vou deixar um baixo no chão Ok, vai Já percebemos que ele protege bem em bolo, eu tenho um bom contra o futebol e tenho bastante velocidade, ok? Agora só quero ver como é que ele remata os rematadores, remata mal. Vemos que ele faz boa de skills, etc. Grande gol, grande gol, já vi por cá porque ele já viu que ele viu direito e ele parece jogar muito bom. A habilidade dele. Mano, isto fute joga muito, isto fute joga muito bem. O de uma caneta foi a pressão, né? No meio de três gais, eu confio o sofá de joga de gais facilmente. Eu vejo que eu tenho grande potencial, eu tenho grande potencial mesmo. O guarda bem a bola, com o meu espírito, o guarda bem a bola, com o meu controle de bolo e consegue-se destacar em campo muito. Não sei, mas uma caneta tem que ver. Mas uma caneta tem que ver. Então eu estou vendo que eu faço grandes passos para grande diário. Aqui nós temos uma bolha. Isto putas tem 17 ou 18 anos. Portanto ele é mais do que eu. Um ano. Um ano que vai fazer aquilo. E olha aí naquele carro. Um ano que vai fazer aquilo. Um ano que vai fazer aquilo. E olha aí naquele carro. Tanto do outro, não. Um ano que vai fazer aquilo. E olha lá. É como é que eu disse aqui. Ele consegue... proteger bem em bola. E consegue criar muito perigo. Contra o bola. Grande bola. Grande bola. Mas sinceramente estou a gostar muito deste vídeo. Porque ele... Porque nota de frente a campo. Porque tem um grande potencial que mostra, que ele estava no par de jogar bola. Que ele mostra aquele... Aquele potenciado que estão a fazer Faz um grande passo E o Royce fez ali uma sensação Os japoneses dos Ostman neste ano estive muito bem Pessoal, como vocês estão a ver, hoje ainda nos ancho, tem uma canção incrível Tem um controle do vôlei incrível também Corre bastante, guarda muito bem a bola, protege muito bem a bola E daqui uns dois três anos Se ele quer sair do Royce do Dort Não sei o que é que ele sai com uma grande equipa Onde é que ele tem um lugar Onde é que ele vai ser titular Porque o tipo de jogador que ele é O tipo de jogador que se tornará daqui uns quatro, cinco anos Ninguém vai parar ele Epa, se vocês gostem do vídeo não esqueçam Não esqueçam de deixar o vosso like Se inscrevam no canal que é muito importante Para partilhar o vídeo E depois os meus últimos tipos de vídeos Não esqueçam também de clicar no sininho no link O que vocês estão esperando para mais vídeos aqui no meu canal E é isso aí é só Eu sou o Marcelo E vemos no próximo vídeo Fui, obrigado! Fui, obrigado!